O que você sempre me fez Eu pago pra ver Seu jeito de ser envolvente É a luz do meu bem-querer Amar sem receio é se dar pra valer Esqueça agora que o que passou No verão é imenso o calor Vai se arrumar e vamos viajar Passei ó, doi a pó, que é o chuí do Iuti E fazer a rola em Paris Passei ó, passei ó, passei ó Doi a pó, que é o chuí do Iuti E fazer a rola em Paris Tem doce, tem doce sabor Um encontro de amor no seu coração É como sentir uma intensa